Trouxemos o... qual é esse estilo de vocês? O rap aqui, foi legal pra caramba Há duas semanas atrás nós trouxemos aqui Pop Punk, olha que foi legal Mas olha, deixa eu chamar agora pra vocês Um cara que eu também conheci nas redes sociais E é um cara gente boa demais E hoje ele vai se apresentar aqui Diretamente, ele tá vindo diretamente Pra participar do nosso programa É meu amigo, já tá aí ele Vem pra cá, Léo Compositor Pela primeira vez no programa Coletônia Bora cantar Léo Léo Compositor no programa Coletônia Tá certo? Vem pra cá, Léo Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo, meu amigo Bora cantar? Vamos Léo Compositor no programa Coletônia Mas você vai chorar Se um dia a gente se deixar Você diz que não vai doar e sofrer Se um dia a gente já se vê Menina, você tá louca Vem gostosinho do seu peixe é sua boca Menina, você tá louca Vem gostosinho do seu peixe é sua boca Vem gostosinho do seu peixe é sua boca Vem gostosinho do seu peixe éentido Vem gostosinho do seu peixe é sua boca Vem gostosinho do seu peixe é sua boca Se mais você...